Tantão Tirador de Zuma de Boa, número 66 Um tapa na tua orelha Vai Sombra, que por falta de assunto Aqui nunca vai faltar trabalho aqui pra nós, né? Tem muita pergunta, tem sessão beijinho Como é que tá isso aí? Primeira sessão beijinho, claro Então vai Mãe da Sombra, vai Precisamos mandar um salve pra Geisa Pessim E para os médiums do Centro Espírita Vô Horácio E Casa de Caridade Oxóssi Estrela Guia De Florianópolis, Santa Catarina Ô Florianópolis, Santa Catarina Geisa e todo o pessoal aí do terreiro Vô Horácio E Oxóssi Estrela Guia Abraço do Mbande Boa pra vocês Axé do Mbande Boa Que o xalá abençoe vocês, meus irmãos E o maché, Márcio Pro casal Carlos e Alessandra Morales Eles são pai pequeno e mãe pequena Do terreiro de Umbanda Caboclo, Sete Flechas, Coral e Filhos de Emanjá Meus amigos Carlos e Alessandra Somos irmãos de profissão dentro do terreiro, né? Pai pequeno e mãe pequena E todos aí do terreiro Caboclo, Sete Flechas, Coral e Filhos de Emanjá Abraço do Mbande Boa Axé do Mbande Boa Que o xalá abençoe vocês, meus irmãos E o maché pro Fábio Cabral Do terreiro Casa de Pai Benedito No Itaim Bibi, em São Paulo E da página Minuto de Umbanda Que está nas redes sociais Ô meu irmão Fábio Cabral Aí do terreiro da Casa de Pai Benedito E da página Minuto de Umbanda Irmão, sabe o que eu quero? Eu quero assim mandar aquele abraço forte pra você Axé do Mbande Boa Que o xalá abençoe o teu caminho E o teu trabalho, meu irmão Vamos, Sobra Vamos trabalhar Vamos trabalhar aqui Ó, até estralou os dedos Vai! Vamos começar então Márcio O orgasmo É um modo de descarrego? Olha Não havia tido assim Um compêndio filosófico e intelectual Sobre o assunto Mas acredito que sim Eu acho que a energia liberada no orgasmo É tamanha Que eu acho que ela é capaz sim De desagregar a energia negativa Isso falando rapidamente Não tive nem tempo pra refletir sobre o assunto, né? Mas eu creio sim Realmente a energia emanada num ato desse É tão grande A gente não brinca, né? Ah, a pessoa tá assim, encarquilhada Tá cheia de problema Tá faltando o quê? Tá faltando isso, né? Quando tem isso, a pessoa não melhora? Então sim Eu acho que ela não resolve todos os problemas espirituais Não resolve desobsessão, por exemplo Mas desagregar a energia negativa acumulada Tenho certeza que ele faz sim E é uma coisa recomendada pra todo mundo, né? Não faz mal e não é pecado Desde que se saiba fazer E que não se caia no pecado da luxúria Né, sombrinha? Puxa, que bom, hein, Marcelo? Gostou da resposta, né, senhor? Você imagina que ia descer o cacete da galera Não pode, é feio Não pode sim, é bacana Desce a lenha aí que é bom Vai! Muito me incomoda no terreno em que, frequento, algumas pessoas terem privilégio de não esperar na fila ou aguardar a sua senha Com exceção dos idosos, doentes, etc Me pergunto Nosso mestre, Oxalá, quando encarnado na terra, não trataria todos iguais? Olha, irmão, essa pergunta que você está fazendo é muito delicada Varia de terreiro pra terreiro Mas eu acredito que o pai de santo, ou o sacerdote, a mãe de santa, a sacerdotisa, que ser Ele tem condição de pessoas que ele acha que estejam com problemas muito graves ou extremamente carregadas Também usufruam do mesmo benefício É o que eu acho, eu acredito nisso também Porque se você pega uma pessoa extremamente carregada Depois de duas horas de trabalho de caboclo, a corrente já está extremamente carregada Você vai pôr essa pessoa somente no final Quando a energia já está difícil, vai ser difícil de descarregar ela Então eu acho que tem coisas que você... Agora precisa ver se isso é pra benefício pessoal É tipo assim, só o pessoal da panelinha Aí eu acho completamente errado Agora, quando você fala do mestre Jesus Cristo, se ele não trataria todos iguais O mestre Jesus também passava por problemas e semelhanças Que eram multidões que o acompanhavam E ele conseguia ter contato com pessoas que conseguiam chegar até ele A Bíblia só cita as pessoas que chegaram até ele e receberam o milagre Mas não fala dos tantos outros milhares de pessoas que não chegaram Tem inclusive a história da mulher Que tinha hemorragia Que Jesus estava andando na multidão e ele estava andando E ele falou Parem, alguém puxou minhas vestes E ele volta e olha só a gente quando ele olha uma mulher abaixada Ela falou, foi você que mexeu na minha roupa? Ela falou, foi Eu tenho certeza que só de tocar na sua roupa eu já estaria curada Ele falou, pode ir que sua fé te curou Mas se você imagine se a mulher teve que fazer isso Como era difícil chegar até Jesus Então mesmo na situação de Jesus Eu não vou falar que isso eram poucos escolhidos Ou seram selecionados Ou como que eram, tinham privilégios ou não Mas é assim, sempre existem situações Às vezes nós não temos todas as informações para julgar Eu sou uma pessoa que quando eu vejo que a situação é muito grave da pessoa Por exemplo, eu como pai pequeno eu peço a ordem do pai maior Para poder colocar a pessoa em primeiro lugar Dada a situação dela ser grave Agora, se alguém utiliza isso para interesse pessoal Aí está errado né meu irmão A gente tem que saber usar a força, o poder, a autonomia que você tem Para fazer uma coisa ser altruísta Que seja para o bem geral de todos Se não for, não tem sentido disso acontecer dentro do terreiro de Umbanda Fechou a sombrinha? Opa! Eu mande a terceira pergunta para mim, por favor Eu quero saber qual o significado de uma lavadeira Já que ela vem em minha casa quase todo dia A lenda diz que a borboleta é de Ansan E a lavadeira seria de algum orixá? Olha irmão, eu vou falar para você O marcião não domina, ele não é um dicionário da Umbanda Tem coisa que realmente eu não domino Eu de verdade, eu não sei se essa lavadeira é a libélula Que você quer falar? Eu não sei se a libélula tem conexão com algum orixá ou não Eu só acho que a libélula é uma coisa boa Eu não acho uma coisa ruim Eu acho uma coisa boa, não acho que uma energia ruim Você pode ver em lugar muito ruim, a libélula não fica Eu posso até estudar e ver isso para você no próximo Para não ter dúvidas Mas agora de cara, se a lavadeira ou a libélula Tem conexão com algum orixá Vou consultar minhas fontes mais antigas Para ver se eu descubro alguma coisa para você E depois eu falo Mas de cara, sim, de verdade, eu não sei Inclusive você falou que a borboleta é de Ansan Bacana, mano Se você falasse para mim que a borboleta era de Urshu O que também estava valendo Porque eu também não sabia Mas vou procurar me informar E tento trazer isso num próximo plantão Tirar dúvidas para você Tá ok, irmã? Próxima sombra! Vai! Em algumas casas já vi as pessoas pedirem para os consulentes Não cruzarem as pernas ou os braços Para que a energia flua melhor Isso tem fundamento? Perfeitamente Também já vi que algumas casas pedem para tirar o sapato Na hora do atendimento e outras não Isso pode influenciar? De que forma, Márcio? Bom, vamos começar com a história de cruzar braços e pernas Gente, uma pessoa que está de braços cruzados Independente de energia A pessoa de braços cruzados Ela já é uma pessoa que está fechada Para o que está acontecendo Você vai conversar com uma pessoa que está de braços cruzados para você É que ela ou está escondendo alguma coisa de você Ou ela não quer contar alguma coisa para você Ou ela não quer se abrir com você sobre alguma situação Cruzamento de pernas, mesma coisa Agora, do ponto de vista espiritual Cruzar o braço Simplesmente a energia chega e ela não consegue fluir na pessoa Porque ela chega no braço cruzado Ou chega no braço e ela para Porque o braço tranca a energia E da mesma forma Quando você cruza as pernas Seja para a direita ou esquerda Também não tem diferença Então, assim Está dentro do terreiro de um bando No momento de uma energização Está cantando para um orixá principalmente Que nesse momento É um momento de grande liberação de energia Tenta ficar com as pernas e os braços Sem estar cruzados E mesmo nos dedos, viu gente? Também é uma forma de você romper A energia que está querendo se instalar Fluir por você Por que é importante que a energia flua? Para que ela leve a energia ruim E deixe uma energia boa Com relação ao ponto de vista de estar calçado ou descalçado É assim Sempre que você está descalçado Você propicia Você facilita o descarrego da pessoa Facilita o trabalho da entidade que vai lhe atender De forma que ela possa descarregar a energia negativa Sua e devolva para a mãe terra E que ela possa depois energizar você Inclusive as energias negativas Elas ficam mais propensas a se descarregar Tanto que a gente fala para o irmão Quando você está muito carregado Está longe de um terreiro O que é bacana? Meu, fica descalço Vai em uma área que tem a terra Que tem a grama E ande bastante A própria terra vai fazer o serviço De descarregar você A grama Que seja Ou a terra Vai fazer o trabalho Vai propiciar o seu descarrego Agora, significa que a pessoa que está calçada Não vai ter descarrego? Não Ela vai ter descarrego Só que é mais dificultoso para a entidade Pela minha experiência Porque no nosso terreiro Os médiums trabalham descalços E a gente orienta a consulência A assistência Que também fique descalço Para entrar para o atendimento Eu acredito que Existem em casa Pessoas que entram calçadas Que você não consegue Libertar tudo que está de ruim na pessoa Simplesmente pelo fato De ela estar calçada Então eu acho sim Que é viável Existe fundamento para isso Quando você puder Não cruzar os braços Não cruzar as pernas Tanto quanto melhor Eu acho que é possível para todo mundo Agora, quanto ao calçar e descalçar Se você puder entrar descalço No atendimento Eu sugiro e recomendo Tanto quanto melhor Para você E também para a entidade Que está ali atendendo Certo, sombra? O bem explicado, macho Nos mínimos detalhes Agora vai a próxima Gostaria de saber Para que serve E em que ocasião Se usa uma vela de 12 horas Independente da sua cor Vela de 12 horas Olha, irmão É difícil você falar Vela de 12 horas Porque cada um Dependendo da área Que estiver no Brasil Da região do Brasil Dá um nome Para determinado tipo de vela Se nós estamos falando Daquela vela branca Que é feita de cera E não de parafina Que ela dura mais ou menos De 6 a 8 horas Pode durar até 12 horas Dependendo da situação Que ela é mais ou menos grossa Ela tem uma bitola Mais ou menos assim Ela é comprida Mais ou menos assim Que aqui na minha região É conhecida também Como vela de quarta Aqui para mim Eu não conheço Velas de quarta Essa vela de 12 horas Que você provavelmente Está falando Coloridas Mas as velas de quarta Brancas São feitas de cera Elas são feitas Para as obrigações sacerdotais Para todas as obrigações Do ponto de vista Do sacerdote Do pai de santo As obrigações Daquela pessoa Que está fazendo o curso Ou fazendo sua camarinha Ela sempre vai firmar Uma vela daquela Para o anjo de guarda E uma vela daquela Para o orixá Então essas velas São usadas Nas consagrações Daquele filho Que está buscando Se tornar pai de santo Mãe de santo Sacerdote Sacerdotiza Agora não sei Se é a mesma vela Se você quiser ajudar Você manda uma foto Da vela Para me ver De que vela Você está falando Porque a vela de 12 horas Aqui por assim dizer Eu não conheço Vela de 12 horas Mas posso até Dar uma checada Para você Para você mandar Uma fotinho para mim Desculpa não poder responder Está vendo galera Quero deixar uma coisa Bem claro O que eu não sei De primeira O que eu acho Que sei Eu falo Da forma que eu estou vendo O que eu não sei Eu faço questão De falar que não sei Gente é absurdo Você falar que eu sei de tudo O que eu posso falar Que eu posso consultar Outras fontes Pessoas mais experientes Que possam me ajudar Vai ser negócio Que a pessoa fala Eu sei de tudo Março não erra Março Isso não existe Viu gente E cuidado com a pessoa Que fala que sabe De tudo Que pode ser um perigo Para a sua vida Certo sombra Perfeito Mande a próxima pergunta Sombra Eu estou suave Na nave Hoje Mande a próxima pergunta Pergunta cabível E que eu tenho certeza Médio Médio são consciência Da mesma forma Seus guias Seus guias Suas linhas de umbanda Que a gente chama aqui Também iriam atuar Através de você Mas de forma diferente Muitos não iriam incorporar Outros iriam incorporar De forma muito sutil Mas todos os trabalhos E energias E pensamentos e palavras Que eles iriam colocar Na sua mente Na sua boca Ou a energia Que colocariam Nas suas mãos Seria uma forma Também efetiva De trabalho espiritual Então não importa Se você fosse pastor A mesma coisa Se você fosse da messiânica A mesma coisa Qualquer religião Que você fosse A espiritualidade Continua atuando Através do sacerdote Que está conduzindo Aquele rebanho Então Não pense que é só na umbanda Eles continuarão Às vezes De uma forma diferente De uma forma mais suave Ou mais atuante De uma forma mais discreta Mas sim Continuarão Prestando a mesma caridade Através de você Fechou sombrinha Fechou Por hoje é só Acabou Passa a conta E fecha a régua Vamos jantar Vamos jantar E já que eu vou jantar Eu quero saber De você Cidadão O que Você vai fazer Sábado Às nove horas da manhã Ah Márcio Eu não sei Tá um sacrifício Pra sair da cama Tá na hora rapaz Acorda Para com essa palhaçada E você vai levantar Às oito e meia Toma um café Pra nove horas da manhã Assistir um novo vídeo No Mani Boa Sacrifício pessoal É um sacrifício Mas é um sacrifício legal É um sacrifício pessoal Que é o nosso novo vídeo Sábado Nove horas da manhã E eu estarei fazendo Um sacrifício enorme De estar lá com você O que é o nosso novo vídeo? O que é o nosso novo vídeo? É um sacrifício legal O que é o nosso novo vídeo? Legenda Adriana Zanotto